No Tag Games de volta, e dessa vez por um vídeo diferente, um vídeo de um jogo muito conhecido aí por todos Mortal Kombat X, gurizada, exatamente, eu estou trazendo pro canal Mortal Kombat Mas vocês perguntem, por que eu estou trazendo Mortal Kombat se esse jogo não é terror, nem é futebol? Então, não é terror e nem é futebol, mas ele é um jogo muito conhecido, muito famoso aí pela gurizada toda E é um jogo meio obscuro, um jogo meio, digamos assim, digamos que ele é sangrento, é violeta, então eu acho que se encaixa no canal Então por isso que eu já trouxe ele Beleza, gurizada, vamos lá, vamos ver como é que está esse jogo aí Ó Ó, massa Beleza Tranquilo, eu vou ter uma gangue aqui, digamos assim Vou escolher, né? Tá, primeiramente, gurizada, antes de mais nada, eu vou dar uns salves aí pra gurizada que pediu aí Que eu coloquei no Facebook ali, quem quisesse salve, que curtisse ou comentasse a publicação, então lá vai os salves Primeiro salve aí pra Patrícia Alves, um salve Salve pro Rafael Santana Um salve também pro Jonathan Cordeiro Pra Patrícia Botezão, meu namorado, um salve, um beijo Um salve pro Ícaro Chesley Salve pra Radiane Kesslin Um salve pro Carlos Geiser Um salve também pro João Vitor Um salve também pro Rodrigo Delores e o Chacal Um salve também pro José Leandro Um salve também pro Rodrigo Andrade Um salve pro Júlio Colombo Um salve pro Matheus Nunes Freitas Um salve também para Vamos ver Matheus Dias Um salve pro Gabriel Lefa E um salve também pro João Guilherme Então é isso aí, gurizada Vamos pro vídeo, vamos pro jogo que é Mortal Kombat X Vamos lá, vamos embora Vou jogar um jogador, vamos ver como é a história disso aqui Há milhões de anos Shinnok, um dos deuses ancestrais Traiu seus companheiros e invadiu o plano terreno Raiden e os deuses ancestrais deteram Shinnok E o prenderam no submundo Outros seguiram os passos de Shinnok Como Shao Kahn, o imperador da exoterra Que estava obcecado em conquistar o plano terreno Cara, são muito ruins os jogos de luta, velho Então, né, já se prepare Ó, o torneio e o mortal combate Por gerações Shao Kahn seguiu as regras dos deuses ancestrais A guerra passou a Arena Para onde enviou seus melhores lutadores Afim de desafiar os defensores de Raiden no Mortal Kombat Há dois anos Nós o vencemos Mas Shao Kahn não estava pronto para perder Ele violou as regras do Mortal Kombat E invadiu o plano terreno A maioria dos defensores da terra, nossos amigos, morreu Foram transformados em mortos vivos malignos Apesar de novo, nós acabamos com a invasão de Shao Kahn Quero ver, velho Eu sou muito ruim em Mortal Kombat Jogo de luta logo foi comigo Então, né Se prepara para ver um noob jogando aí Morar o golpe, terrorizado Eita, porra Eita Vai dar ruim aí, gurizada Vai sobrar para a gente Não sei o que tem que jogar Bem fácil de subir zero Porque ele ia jogar muito de subir zero, né, gurizada É uma pessoa que eu acho favorita É, agora é o que? É peça? Isso aí, velho Nossa, mano Porra é essa, velho? Caralho, mano Que porra é essa? Caralho, mano Nossa, velho Que isso, brother Capítulo 1 Johnny Cage Ah, vai ser história Parecer com o do Justice O cara vai começar jogando com cada personagem E pá Beleza Nossa Major Tudo bem Você tem as coordenadas O lado mais longe da floresta De lá acessamos o portal do templo do céu de Raiden Onde há um ex-deus ancestral Furioso E seus demônios esperando por nós Eita Deuses, portais, demônios voadores Caras cegos com espadas mágicas O mundo mudou E ficará pior se não expulsarmos o Shinnok do templo de Raiden Ele quer envenenar a força vital do plano terreiro Mudinho sei E não vamos deixar que isso aconteça Kenshi e eu agradecemos pelo Major Permitir que viéssemos com vocês Vai dar, vai dar loucura aí, velho Vai dar ruim aí, cara Mano, já Caralho, mano Já viam vocês, vai ser um vídeo curso de Mortal Kombat Não vai ter série Porque não tem muita vida no canal Então vai ser vídeo aleatório aí Então, tá ligado É um jogo diverso aí Eita, Scorpion, mano Oh Oh, hein, mano Apunhala a criança, velho Que isso, velho Triângulo Pela, nóia na brisa, velho Uou Tá legal, hein Tô curtindo Opa, tô esperto aqui no bagulho, velho Tô esperto Oh, ei Bolinha, mano X, 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 x. Vamos lá, dale nele, velho. Oh, eu acertei, velho. Boa! Que má nossa, velho. Levanta, Tche. Sub-zero. Eita, porra. Nossa. Trango Ai, que nojinho, velho Que nojinho, mano Boa Vamos lá, não vamos errar, hein Não vamos errar Sequência de botões Dale, 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 acerta Ei, mano Trango, foi Acertamos Nossa, velho Ele foi pra você Que isso, velho Olha, aquele queijo aí, ó Que isso, hein Bolinha Tamo junto, te mando, daí, Scorpion Ei, vai rolar agora Agora vai dar ruim Tô vendo, já que a luta vai acontecer Louca Louca da especial, velho Eita Ixi Tá próximo mesmo Porque eu não vou te matar, velho Eita Olha isso, cara Que massa, velho Não sei jogar isso Mas é legal, velho Olha só que sangue, velho Que jogabilidade foda Que gráfico louco, velho Uou, meu Tá muito bom esse jogo, velho Sai, velho Não, não, não Meu, eu sou muito ruim Jogo de luta Sério Vamos, vamos, vamos Vamos no quadrado, triângulo X, bolinha Quadrado, triângulo X, bolinha Quadrado, bolinha Triângulo, X, quadrado Ah, velho Não mata eu Não, mano Toma Vai, vai, vai Vamos matar ele Toma Jolly Kate venceu Ganhei, cara Te batei, bruxo Vamos lá Vamos matar, vamos matar Vai, vai, vai Jolly Kate Vamos, porque Scorpion Aquilo é de nada, cara Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não, cara Sai de mim, mano Boa Defendindo a nova defesa Vamos lá, cara Tô na cagada, velho Não sei fazer como Não sei fazer poder Boa Vamos, Jolly Kate Não, não, não Boa Uou Eita, mano Não, não, não Vai, vai, vai Jolly Kate Eu quero nova Fatality, velho Quero dar uma fatality Eu sei que ia ajudar Pra fazer fatality Uou Fatality agora Fatality, mano Não Ah, velho Eu quero fatality, mano Ah, não, velho Eu quero fatality, brother Sonia, sai daí Eee, congelou tudo Eita, porra Ah, vai dar ruim agora Vai dar ruim, certo Já tô vendo Que vai dar ruim agora Eita Noice Eita Noice Eita 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 Sub-zero, velho Peguei só os dois mais fodidos Isso foi desagradável Nossa Nossa Foi briga com o Scorpion Eu continuei com o Sub-zero, velho Eu brinquei louco Ah, Sub-zero não, velho É covardia Nossa Toma, toma Ah, mas não pode congelar, velho Não pode congelar Tá muito frio, parça Vamos esquentar as coisas por aí, parça Vai, 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 vai Vai, sai daqui, cara Sai daqui Velho, eu tenho que aprender a fazer uns combos, hein Vamos lá, parça Vamos lá Primeira vez que eu jogo isso aqui Não, cara Não me para assim, velho Vai, vai, mata Mata, mata Mata, mata Isso Vai, vai Ah, Johnny Cage venceu de novo Eita, tirar a fotinha aí Beleza Boa Toma Isso aí, Johnny Cage Teu cara, velho Teu cara Mexe Mostra pra eles que Tu sabe jogar, velho Mostra pra eles, velho Mostra pra eles que é que manda essa bosta, velho Não, 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 não Não me mata, não, velho Não me mata, não Aí Nossa, velho Eu quebrei a mandíbula do cara, velho Vamos lá, cara Na noia, na brisa Que bola Olha só Será que eu vou fazer isso? Eu já me congerei de novo, velho Vamos lá Na brisa, na noia, velho Que delícia, cara Que delícia De zero, velho Vamos, cara Vamos lá Vamos matar esse louco Desgraçado Caralho Vai, 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 vai Não, não pode deixar assim, velho Toma Toma, matei, cara Porque aqui é o Johnny Cage, cara Aqui é o Johnny Cage Aqui, ó E troféu E a Johnny Cage Gostava mais quando a gente lutava do mesmo lado Gostei mais quando a gente lutava do mesmo lado Porque a gente era irmão, a gente era brother A gente era bruxo, mano Mas agora você tá jogando do outro lado, mano Johnny Cage na tua cara, mano Na tua cara É, tá Demolidor, tá comigo, cara Tá Demolidor, velho Ah, é nóis, velho É nóis E, gurizada O vídeo vai ficando por aqui Porque eu já falei Eu não vou fazer série de Mortal Kombat Mas eu só vim trazer pra vocês aí O início desse jogo maravilhoso Que tá sendo Mortal Kombat, gurizada Se vocês quiserem mais uma gameplay aleatória aí Como as zoeiras e tal Edições Deixa nos comentários aí Deixa bastante like Que talvez eu traga aí mais gameplays Dessa série aí Lembrando que eu vou trazer a série desse jogo No Twitch Então twitch.tv barra notaggames Eu vou trazer a gameplay Diretamente lá nas lives Beleza, gurizada? Então se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Deixa aquele like Não se esqueça de se inscrever, gurizada É muito importante Continua acompanhando Obrigado Por estar acompanhando, gurizada Tamo junto É nóis E... Falou!